Música E o portal Mercado de Feiras agora está na Flair Cosméticos. Eu estou ao lado da Monique Altman, que é esteticista e cosmetóloga da marca. Muito obrigada por receber o Mercado de Feiras, viu Bruna? Eu que agradeço. E essa feira está maravilhosa, né? Muito movimento, muito bom mesmo. Então, Monique, um dos principais problemas hoje enfrentados pelas pessoas é a questão do melasma. E a Flair Cosméticos está trazendo para o mercado, para a Beauty Fair, um procedimento específico para quem tem esse problema. Totalmente. É um kit voltado à despigmentação e o tratamento do excesso de pigmento, da hipercromia. Então, aqui é o kit Bright Sense, da linha Peeling Clear, que ele tem um composto completo de despigmentantes que agem em 15 mecanismos de ação da melanina. Agora, além desse produto de Peeling Clear, que vocês estão trazendo aqui na Beauty Fair, qual outros lançamentos que a marca está apresentando ao mercado? A Flair tem muitos produtos envolvidos, né? Nós estamos lançando também uma máscara agora de diamante verde, que é a base de café verde, né? E tem um excesso de vitamina C também, que é antioxidante, tá? E o nosso pré-biótico e os boosters também, que são as monodoses, que pode ser utilizado em microagulhamentos e vários outros tratamentos estéticos. Esse é home care ou utilizado por profissional? É, esses são profissionais. Agora, o mousse pré-biótico, que contém com pré-bióticos, que repara a microfilia da pele, esse daí é destinado ao home care. Então, é um produto específico que vai agir nas bactérias boas, saprófitas da pele, aumentando a hidratação e melhorando todo esse aspecto, né? Da sensibilidade de reposição da pele. E qual o site para mais informações? A Flair Oficial, no Instagram, né? E temos também a Flair Dermocosmético no Facebook e o www.flairdermocosmeticos.com.br Obrigada, viu, Monique? Ana Cláudia Sacomani, para o Portal Mercado e Feira. A Flair Dermocosmético no Facebook e Feira.